Eu te falei que eu plantei meu Playstation? Plantei é foda. Você pintou o Playstation 5, velho? Pintei de preto. Tá falando sério mesmo? Tô falando sério, eu te mando... Manda foto, manda foto, eu quero ver. Não, não, mora. Nem fudendo, você pintou o Playstation 5, mano. Bonitão, filho. Ficou bonitaço, assim. Não, ficou lindo, velho. Ficou lindo. Você tá me zoando aí, amigão? Não, não tô zoando, não. Tá bonito, ficou bonito. O pessoal do vídeo vai ver e vai falar se ficou bonito ou não. O cara tá no bom, bugola. Gola, comigo, comigo, Gola. Consegui. Ah, o cara já entrou na coragem, mano. Mas é isso, é isso. Fala com ele que eu pedi desculpa. Pedi desculpa, amigão. Ficou igual um bote aqui, mano. Tô plantando. Só plantar, moleque. Tô vendo na sua direita. Eu sei. Tô até com medo agora. Agora vou carregar o trem. Calma aí, Gola. Dá a cor, velho, mano. Parei nada. Fui sem parar mesmo, mano. Aí, ó. Alegre e feliz. O cara foi dar, cara, onde não foi chamada aí. Se ferrou. Digam, dá pra entrar no bom, amigão. Dá pra entrar? Dá, dá, dá. Só que a Frost tá aqui logo atrás. Logo atrás da muleta. O cara matou. Dá pra entrar no bombe. Não, se... Meu Deus, Igor. Caramba. Eu falei da Frost. Eu falei da Frost. Eu fui atirar na Frost pra... Ah, nem ferrando. Sério? Sério, ué. Aí você entrou na frente, pô. Eu? Eu tô aqui, mano. É claro. Eu entrei primeiro, pô. Mas não é você, não, pô. Eu matei o cara sem querer. Pera aí. Tem um bagulho aí que fica tudo escuro. Ah, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri. Morri. Ah, eu não consigo enxergar. O cara me enxerga. Como assim, mano? O que você tá fazendo, mano? Só fica parado aí. Tá mandando e-mail, mano. Tá mandando e-mail. Tá assistindo um Brasino aí, que eu tô ligado. Ele conhece o Brasino. Só de noite, não. Só de noite? Ah, ia ser. O cara já tá quente aqui, mano. Vambora aqui, ó. Ele tá me espionando aí, rapaz. Não gosta que me filme, não. A mulher no camarim dele fez a tatuagem pra ele com o nome dele. Aí ele pediu pra mostrar, né? Não, ela perguntou se podia mostrar pra ele. Ela falou que pode, né? Aí ela começou a tirar a calça. A tatuagem tá na pera, né? Não, mas engraçado ainda é isso, né? Aí o Gustavo virou pra mulher e falou assim. Enquanto você casar, como é que vai ser? O cara vai sentar o pau em mim. O povo é doente, mano. Eu passei mal agora, velho. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Nesse cara, fala com ele, nesse cara. Fala com ele, nesse cara. Nesse cara, nesse cara, nesse cara. Puta que pariu. Já tem faninha não, mano. Joga o Rainbow Six com... Aí, mano. Com TV. Eles botam o mouse no ouvido e tentam ouvir essa porra. Calma, calma, calma. Vai, filhão! Oi, Igor. Caralho. A maruta deitada. A honra, Igor. Tu saiu voando, mano. Foi mal, cara. Caralho, mano. Eu joguei a C4 do outro lado, mano. Como é que ela pegou em você, velho? Não faz sentido. Não era pra ela pegar em você. Ah, sei lá, mas eu o Rainbow Six. Caraca, caveira feia, mano. Fica aqui, eu vou fazer uma thumb com você. Fica do jeito que você tá aí, parado. Pode fazer. Mas aí é foda, né, mano? Ai, pô, eu tô fazendo uma thumb, velho. Ó, na moral, tá atrapalhando, hein? Caraca, o cara tá... O cara tá sarrando em você, Hugo. Foi a vingança, não foi, seu filho da puta. Foi não, foi não, foi não. Olha aqui o cão. Do nada o mago explodiu, velho. Ai, granadinha nesse aqui. O que é que é isso, mano? Na moral. Caraca, mano, na moral. Os inimigos estão vendo o refém. É, a gente foi rushar, se deu mal. O que é isso, mano? O que é que eu fiz, velho? Eu tô chateado, boto já. Aí eu falei, não, foda, mas eu vou tentar comprar. O cara, 50 milhares. O senhor, hein? Os dois, 60 mil. O cara, 70 mil. Você tá jogando ou você tá jogando TikTok? Eu morri, eu tô fazendo alguma coisa. Tem que você sabe, mas a gente morre. É, morre, mas toda vez que eu ouço, só tá morrendo, né? Só tá morrendo. Porque toda vez que eu ouço, eu já paro no TikTok. Eles se descobriram. Estão no seu encalço. Bota a cara pro zão. Rebondo os carregadores. Estou recarregando. Caraca, tu tava na merda, né, mano? Tu nem... Nem caiu, meu parceiro. Hum, vem cá. Ai, ai, ai. Ah, meu cumpade. Vou comer esse cara na C4. Não me dronar, hein? Eles estão lascados. Meu Deus. Corre, 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 corre. Só no headset, vai. Só ouvir os passinhos. Lá vem. Vai, filhão! Um só. Tá bom. Nunca falha essa C4, pelo menos. Estou quietinho aqui, só esperando eles virem de novo. Sem virem, né? Delícia, não me viu. Perte neles. Surpreise, motherfuckers. Tá, nós não brinca. Porra. Porra. Porra, bicho. Eita. Eita. Derrubeu o maluco, mano. Que roubado esse boneco. Faz um buraquinho aqui, a pessoa fica como? Em choque. Dez segundos restantes. Último inimigo sobrevivente. Retam cinco segundos. O deleitador está segura. Ah, moleque. Nós temos que quebrar com tudo, né, meu pássico? Eles são aliadas bem suscetidas. Que boneco chato, mano. Na moral. Mano, mas não deu nem pra ouvir o boneco jogando a C4, cara. Tá de brincadeira com a minha cara, porra. Possuídos tem controle total. Possuídos literal. Eita, pai. Caraca, mano. Difícil morrer você, hein. Eita, pai. É como um aliado.